Compre este disco, é uma pesquisa paciente Tomzi, Tomzi Cada volta da agulha pelo suco docemente Tomzi, Tomzi Para você ficar mais feliz e inteligente Tomzi, Tomzi Alô, alô, serviço de alto-falantes de Irará, Bahia Diretamente dos estúdios da Gazeta Eu, o Fitz e o Everton Mais os versáteis Mais o paixão Mais o laçador Mais o canto 4 Enviamos, mandamos Amplexos cheios de saudades Para a cumpade Leôncio Cumpade, né? Melânia, porta-bandeira Amélia da Mangaveira e todo o pessoal da Pesada Quase que eu não acerto andar em Irará, Bahia Mas quando eu entrei lá, que foi o primeiro posto de Garabela Eu falei assim, isso aqui deve ser Conceição ainda Veja que beleza Isso do Pai Não se morre mais Veja que beleza Tudo bom? E esse não só falta agêntico, não Poxa, eu podia imaginar que para te achar precisava pegar o endereço Planejamos ir na casa que eu morei, aquela que eu pedi Não existe, assim, a primeira, junto da banda Isso Será que a gente pode pedir a ela para entrar lá? Pode, pode E na casa velha eu quero ir, na casa que caiu Assim, o local, porque não existe mais Eu sei, eu quero ir no local Irará é meu namoro E a lavagem é meu amor Irará é meu namoro E a lavagem é meu amor Na que chaveira eu ensaio Na rua de baixo eu caio Na rua nova eu me espalho Na manga beira eu me atrapalho A cidade não tinha nenhum motor Nenhum serviço de som Nenhum tipo de som Porque não tinha nenhuma máquina na cidade Café era moído no torrador Era torrado em casa, moído no pilão Tudo, não tinha motor de eletricidade Motor de nada A cidade não tinha luz elétrica, não tinha nada Então isso aqui era um silêncio abismal Os barulhos, sempre eram barulhos sagrados, né? Porque era um animal que estava no quintal O animal era quem, naquele tempo Naquela civilização, naquela idade média O animal era quem multiplicava a força do homem Ou então, o barulho era a festa Ou, por exemplo, você acordava com o Zequinha Tocando a matinata Quando você estava acordado que a banda saia De madrugada tocava aquelas coisas mais delicadas Você acordava como se fosse um sonho Então era outra coisa sagrada, né? E quando a gente tinha festas Era a Bumba Milboi, a lavagem da igreja Em 1968, quando eu fiz o primeiro disco Tinha no primeiro disco Alô, alô, serviço de alto falando de Irará Alô, alô, Amélia, meu compadre Leôncio Compadre Né, não sei o que e tal Mãe Melânia, não sei o que E aí o Jorge Amado um dia encontrou comigo em Salvador Quando esse disco estava pronto Ele ouviu o disco Aí me disse assim Então, Zé, quando você fala em Amélia da Rua da Mangabeira Em Fonte da Nação e tal Você está falando o Universal E eu tinha também uma música fazendo crítica da cidade de São Paulo De um petrônio dos bons costumes Que era Marcelino Dias de Carvalho Que tinha um livro de bons modos e tal Fique à vontade, tchau, guribai Ainda é cedo, alô, como vai com Marcelino Vou estudar boas maneiras para me comportar Aí o Jorge Amado me disse assim Quando você fala de Melânia Porta-Bandeira De Amélia da Rua da Mangabeira e tal Você está falando o Universal Quando você fala de Marcelino Dias de Carvalho Você está fazendo uma piada para meia dúzia de pessoas que lhe conhecem Eu sempre estava falando em Irará Eu achava que isso era bom e era bonito Muita gente na Bahia me disse assim Para de falar em Irará quando você é entrevistado Que isso é um atraso de vida Hoje é impressionante Em todo lugar que eu vou As pessoas aprenderam a escrever Irará Na Alemanha, na... Sei lá, até em países remotos da Europa Eu estive agora em Buenos Aires E eu nem tinha falado O cara falou, o cantor de Irará Ele escreveu lá com todas as letras Agora os taróis Agora os taróis Agora os taróis Agora os taróis Os taróis Música Quando eu cheguei nas estrelas Entrei na terra por uma caverna chamada a nascer Entrei na terra por uma caverna chamada a nascer E eu era uma nave, uma ave da ave maria E como uma fera que berra Entrei na atmosfera Agora bem baixinho, bem baixinho pra não precisar me esforçar, bem baixinho E cuspido, espremido, de novo E cuspido, espremido, petisco de visgo Forçando a passagem pela barreira Sangrando, rasgando, subindo a ladeira Orcasmo invertido, gritei quando vi Já estava respirando Dutubi-tubi-tubi-tuma água Dudubi-tubi-tuma papada Tu dutubi-tubi-tuma água Du dutubi-tubi-tuma papada Eu cheguei das estrelas Entrei na terra por uma caverna chamada nascer E eu era uma nave, uma ave Da ave maria E como uma fera que ferra Entrei na atmosfera Dudubidubidubi mama água Dudubidubidu papadadá Dudubidubidubi mama água Dudubidubidu papadadá Dudubidubidubid car Joio Dudubidubida